A CENESATIVA A CENESATIVA faz parte do projeto Aprendendo com a Mata Atlântica, que a SOS Mata Atlântica realiza em Itu, no Centro de Experimentos Florestais, em parceria com a Brasil Quiringa. Um dia tão lindo como esse, é muito bacana ver as crianças e as pessoas participando dessa iniciativa, usando a arte, o grafite, para aprender sobre as espécies da Mata Atlântica, sobre os bichos que ocorrem no mar ou aqui na floresta. Para a Brasil Quiringa, faz muito sentido fazer parte dessa iniciativa junto à SOS Mata Atlântica. Nós entendemos que o nosso negócio só tem valor, se agrega valor à sociedade também. É o que chamamos de criação de valor compartilhado, onde negócio e sociedade ganham. Mata Atlântica Mata Atlântica E nós esperamos que esse exemplo seja replicado em outras regiões também, para que mais e mais pessoas sejam engajadas na causa através da arte, através da pintura, através do grafite, e que essas mensagens possam levar para esse grande público. Legenda Adriana Zanotto